Serpente do Amor Divina tentação Com o teu veneno traidor Teriste o meu pobre coração Porém o teu veneno quis me despertar feliz para a realidade Só porque linda serpente tu tens o veneno da felicidade Serpente do Amor Divina tentação Com o teu veneno traidor Teriste o meu pobre coração Serpente do Amor Divina tentação Com o teu veneno traidor Teriste o meu pobre coração Porém o teu veneno quis me despertar feliz para a realidade Só porque linda serpente tu tens o veneno da felicidade Com o teu veneno traidor Com o teu veneno traidor Com o teu veneno traidor Con o teu veneno traidor Com o teu veneno traidor Serpente do Amor E se na sensação Com o seu veneno traidor Feliz do meu pobre coração